E aí, boa tarde galerinha, dia 21 de agosto, agora são 17h55, eu tô aqui na BR-050, eu tava voltando pro Rio, né, pela 040, mas mudaram os planos e mandaram eu pegar ali em a Cristalina, mandaram eu pegar sentido Catalão, sentido Uberlândia, pra ir pra Paulínia, vou carregar lá em Paulínia pra Araucária, pra poder ir pra casa aí. Beleza, então, estamos aqui na BR-050 aqui, estamos no estado de Goiás ainda, não sei que localidade que é essa aqui, mas a noitinha, estamos lá em Uberlândia, só ali, né, Uberlândia, Uberaba ali, aquela região ali. Vou tentar, vou ter que rodar hoje até as 10h, pra adiantar o que der, só vou parar aí, tomar um banho e jantar, quieto aí, tomar um banho e jantar aí, e seguir pra carregar amanhã lá em Paulínia lá, daí pra casa. Como diria o Bob Esponja, vamos pra casa. Então, é isso aí. Estou. Vai, bagulho, quieta. Entendi. Estou enfrentando muita dificuldade aí pra estar postando os vídeos aí. Complicado. Internet, 4G, não funciona como deveria funcionar. E os Wi-Fi dos postos aí, é muito devagar, é... Tem que ser no mínimo aí uns 5 a 10 megas de velocidade, pra poder dar tempo de postar os vídeos, e... A maioria dos postos aí, põe a internet ali só pra pessoa poder acessar uma rede social, alguma coisa assim, mas... Esse é outro tipo de... de acesso, tipo, somente o upload aí é... é bem restrito mesmo, bem demorado. Tem que ter paciência, né. O problema é que os vídeos vão acumulando, vão ficando sem espaço. Pra... Pra estar gravando aí. Mas paciência, vamos ver. Quem sabe hoje eu... Eu consiga. Se vocês assistirem esse vídeo hoje ainda, no dia 21, é porque eu consegui o Wi-Fi pra postar os vídeos. Senão, só lamento. Não sei que dia que vocês vão estar assistindo esse vídeo aí. Beleza, galerinha? Galé-aura! O cara faz um tempão que ele tá andando no acostamento ali com a... com a seta ligada, eu tava bem longe dele. É que a câmera, ela foca... ela foca distante, mas ele não tá muito longe. Deve estar uns 200 metros de mim aqui. E eu dando sinal e ele não entrava. Cai a câmera. Deixa eu ver. filmei o chão um pouquinho pra vocês aí. É que eu tava quase caindo a câmera ali, daí eu... fui dar uma ajeitada nela aí. É isso aí, galera. Tá começando a querer anoitecer. E tá quase na hora de parar. Pedágio. Tem mais pedágio do que mato nessa região aqui. E aí, galera. fazendo esse vídeo aí só para dar uma 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 informação que estou indo para casa mi casa, sua casa, estou indo para casa, dar um beijo na cristal, um abraço nas crianças, dar um chute na bunda do cachorro e semana que vem vamos estar voltando de novo aí, ver se fico pelo menos final de semana em casa lá, se o patrão deixar, se o patrão permitir, nós fica, se não, nós volta antes, estou querendo ver se eu acho uma placa para falar onde que eu estou aqui, mas está difícil, não deve estar muito longe de Catalão não, acho que mais uns 50 quilômetros aí por aí, deve estar chegando em Catalão aí, Catalão no estado de Goiás, beleza galera, isso aí, vou guardar um pouquinho de espaço que eu tenho ali ainda para filmar mais alguma coisa, que eu só estou com 30 minutos para gravar ali, de novo andei excluindo algumas coisas para poder liberar espaço no celular, tá bom? Um abraço para vocês, o eterno abençoe, ótima semana para todos, hoje é segunda-feira, eu falei, eu falei o dia, mas eu falei que é a segunda, hoje é segunda-feira, dia 21 de agosto, tá bom? Um abraço para vocês aí, tudo de bom, o eterno abençoe, se inscreva no canal, se inscreva no canal do Mendoim, um abraço galera, tudo de bom, hein? Tchau, tchau.